Canto com o idioma do colono Expresão Canto com o idioma do colono Para não esquecer os mortos de moeda São centenas de cadáveres Embuscados por soldados traidores Para sufocar o sentimento de liberdade Expresão Entre os cadáveres busquei meu filho E como estava frio com cápula não cobri As balas destroçaram seu valoroso corpo Por gritar liberdade As balas silenciaram seu coração Por gritar liberdade Cantando com o idioma do colono Cheguei à casa e te falei Seu filho morreu na guerra Seu filho morreu na guerra Não temos mais filhos nesta terra Seu filho morreu na guerra Vem tu jovem Seu filho morreu na guerra Luta pelas ideias desta terra Seu filho morreu na guerra Seu filho morreu na guerra Entre os cadáveres busquei meu filho E como estava frio com cápula não cobri As balas silenciaram seu valoroso corpo Por gritar liberdade As balas silenciaram seu coração Por gritar liberdade For gritar liberdade Ai, witha Ai, witha Ai, witha Ai, witha Ai, witha Ai, witha